Vamos ouvir. O que na rádio falam estão sem cor. O que dizem já sei de cor. Ninguém merece viver assim neste estresse. Hoje vou parar mesmo que seja só por meia hora. Ai vou. Hoje vou parar pra não lembrar que estou aqui e agora vou. Quero ver tudo que é até hoje não vi. E desfrutar a paisagem. Quero ter o poder de me alugar assim. Mesmo que só de passagem. Ninguém merece viver assim neste estresse. Hoje vou parar mesmo que seja só por meia hora. Ai vou. Pois vou parar pra não lembrar que estou aqui e agora pois vou. Vou abrandar, deslizar devagar. Vou conseguir sentir tudo em mim. E impulsar. Hoje vou parar mesmo que seja só por meia hora. Ai vou. Hoje vou parar pra não lembrar que estou aqui e agora vou. Hoje vou parar mesmo que seja só por meia hora. Ai vou. Hoje vou parar. Hoje vou parar pra não lembrar que estou aqui e agora pois vou. Hoje vou parar pra não lembrar que estou aqui e agora pois vou. Hoje vou parar mesmo que seja só por meia hora. Ai vou. Hoje vou parar pra não lembrar que estou aqui e agora pois vou. . Quero viver tanta coisa a lista está por cumprir. Não vou deixar de viver, não Tudo o que eu quero é sentir Quero viver tanta coisa A lista está a cumprir Não vou deixar de viver, não Tudo o que eu quero é sentir Bom dia, Ricardo, Ricardo Sousa Bom dia, juventude Bom ano, ora hoje vou É o nome do teu último disco Com letra da Ana Amoridia É verdade, essas coincidências Não há coincidências Mas este meu álbum tem letras de Ana Dias Estive aqui há pouco conversa com vós E são letras maravilhosas, há que descobrir Porque tem mensagens extraordinárias A maior parte delas tem as letras de Ana Dias Que música é tua? Músicas minhas, do amigo Paulo Ribeiro Paulo Ribeiro E o nosso Paulo Alexandre Também é um grande câmera Que é um grande músico Ele também veio Ele é um grande músico com a sua câmera E portanto, disse eu que Como é que você tem recebido este teu trabalho? Muito bem, tem sido muito bom Não tenho ainda a projeção que nós gostaríamos de ter Mas nunca estamos satisfeitos E é isso que nos faz mover Exatamente Mas neste momento, para além disto Já estamos na calha com novos temas Temos novos trabalhos Nesta altura de inverno é sempre uma boa oportunidade Para recarregar pilhas Para recarregar as emoções Para podermos novamente criar novos temas Temos algumas coisas marcadas Como a lei da doutora disse Não se pode dar muitas largas À atividade sexual, olha Vai-se compondo músicas e canções Não é? Cada coisa, cada coisa Cada um certo tempo E umas se complementam as outras, não é? Mas vamos Temos algumas coisas marcadas para auditórios Já tens datas? Não, não tenho datas Mas no meu Facebook Ou no meu ricardessousa.pt Passem por lá Que está toda a informação Portanto, acho que é importante passarem por lá E conhecerem não só as letras da Ana Dias As nossas músicas Também da irmã da Ana Que também tem algumas músicas aí Que é de extrema importância Então visitei o Facebook Do Ricardo Sousa E vão espantar Ricardo Sousa Música O Facebook Mas no meu site ricardessousa.pt Está tudo lá Muito obrigado, Ricardo Obrigado, João Por receber Pesá Pesá Ricardo Sousa Hoje vou 770, 2100